Música Habitante Abel dos Santos lamenta a decisão de autoridade local na behalha reabilitação base de suco dare e de afeta Baniuma. Desentendimento na behalha finalidade acontece e adare entre autoridade local o habitante Abel dos Santos atual deputado bancada pela behalha reabilitação de suco dare tamba banheira soubo de suco ne la ia informação antes non é afeta Baniuma no Moça Matehoto ikan nebe ni hakiak iha colan laran. Se uma necessita umaquela, se não se coopera, se não se coopera, se não se coopera. Só que não é sóbo-tea. Não é sóbo-tea, não é sóbo-tea, não é sóbo-tea. Sóbo-tea. Aí chegou a minha taxa de أو-tea. Como é isso que sabe o povo tá sendo pensada numa comunicação, não há coordenação terá no Berlam de Qualquer naERS shape. Como você Stillanne naieux diagrama dos números de ra� nessa área, dizem que está sóbo-tea, mas as Humanidades cセ sugado-tea, ainda é uma primeira comunicação terá muito trasa, nós somos combater ambassaduras, então aqueles restaurantes seometamos aqui em outras marças, A gente está fazendo um estrago, uma situação que não está fazendo um estrago, incluindo a gente, a gente não está fazendo um estrago, a gente não está fazendo um estrago. A gente está fazendo um estrago, mas a gente não tem paciência. A gente tem documentos, documentos que foi na Lá de 2015, a gente tem que ter um estrago. Por mais 15 dias, para a gente estar fazendo uma situação de trabalho, a gente não tem que fazer isso. A preocupação de Hiraque, o Serviço Kudari afirma que parte da autoridade não é a intenção selo, mas também a cara que a tua dia se refere. M multiplayer deve ter a comunicação com ele, Se a autoridade não é mais andeça na comunidade, tem que buscar a autoridade e a província a defenda.